O Sr. Deputado Nuno Maciel, trouxe aqui hoje um tema que está na ordem do dia, a questão das alterações climáticas. Ainda há pouco tempo foi discutido esse tema na Escócia, um encontro que gerou muitas expectativas, expectativas essas que foram um pouco defraudadas porque as potências mundiais continuam a mostrar alguma inércia, alguma resistência em tomar medidas efetivas. Aqui na Madeira, apesar de algumas aves raras entenderem que continuamos atrasados, a Madeira tem tomado as medidas certas, tem progredido nessa matéria, exemplo disso é o investimento recente que aconteceu na Calheta, a Lagoa é o elemento mais visível, mas toda a remodelação feita na nova central hidroelétrica da Calheta é um exemplo efetivo desse investimento e desses espaços sérios que a Madeira tem a dar. Ao contrário, meus amigos, ao contrário do que acontece em Portugal. Portugal, em um artigo recente de agosto de um órgão de comunicação social do continente, afirma que Portugal tem planos, programas, estratégias, roteiros e ideias para fazer face às alterações climáticas, uma delas um roteiro para a naturalidade carbónica de 2050 com medidas para que o país seja neutro em emissões de gases de efeito de estufa em 2050. Portugal é preto, é o primeiro a elaborar esses relatórios, esses planos de estudo. É exemplo do que foi feito com o PRR. Somos os primeiros. As edições, agora, por em prática, é isso é o que vamos ver. Temos um exemplo também aqui na Madeira, o exemplo das quadras da Platação que conhecem. Também é muito conhecido todos. E há um especialista, que é o João Joás de Melo, professor da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Engenharia do Ambiente, investigador do Centro de Identificação em Ambiente e Sustentabilidade, que dizia o seguinte, não passam de intenções. E não passam de intenções porque o país é perito nessas intenções. Agora, em termos práticos, é o que se vê. Zero. Ele afirmou o seguinte, de todos os grandes anúncios de política relacionado com o ambiente, não há quase nenhum que se aproveite. E temos o primeiro-ministro, já termino, e temos o primeiro-ministro que, perante este evento que aconteceu na Escócia, simplesmente vira costas. A importância que ele dá, digamos, a esta questão do clima. Senhor deputado, o que é que acha deste primeiro-ministro e das políticas que o país tem implementado a nível nacional. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí Amém.